Durante passa a revista, secção Polícia Trânsito Bobonaro, prende motorizada Ruanulo Resinen. Segundo comandante Polícia Município Bobonaro, superintendente assistente Zuzé Casmeiro de Carvalho Hatete, durante passa a revista Iharrea Nunura Maliana, consegue prende motorizada Ramoto Ruanulo Resinen. Polícia Trânsito prende motorizada Sirane, tamba documentos la completo, la usa capacete no assessore Siracelo. Polícia Trânsito comandante Polícia Município Bobonaro. Além de passar a revista para documentos no assessores motor, Polícia Município ralou passar a revista. Bar armas brancas no sessão Siracelo não é proibido. Rússia Fronteira Bobonaro, Humberto dos Santos, Bertateli. Se você tiver informações factuais ou não atuais, se inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. Se inscreva-se no comentário, se inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. Rússia Fronteira Bobonaro.